Amigos do portal JC24horas, pela força do hábito, vamos dizer boa tarde. Mas é só pela força do hábito porque não tenho condição de ser chamada de boa essa tarde de 3 de fevereiro, porque a gente está aqui para se despedir de uma das amigas de JC24horas. Uma das pessoas que sempre acompanham o nosso trabalho, cobravam matérias, perguntavam uma coisa e outra. E sempre, para vocês terem uma ideia, ontem 18 horas e 57 minutos foi a última matéria que a gente colocou no dia e elas já tinham lido. A outra notícia, infelizmente, foi a notícia da perda da nossa amiga, a dona Antônia Barbosa. Uma senhora que colocou na terra três homens de verdade, três cidadãos que eu gosto de chamar cidadão de boa cepa, ao lado do esposo João Bezerra. O tempo foi passando e a gente, inclusive, com o JC fez parceria, fez uma aliança com a aliança, mas lembrando que a aliança da amizade é antiga. Antiga, há quase 30 anos, sei lá o quê. E hoje é aquele momento onde eu sempre digo que está difícil separar o temístico do JC. E como sempre, vamos fazer um registro à distância, pessoal, porque é assim que a gente trabalha, né? É um momento muito complicado, muito doloroso. A gente apenas registra aqui à distância e pede a Deus que receba a nossa amiga Antônia no seu reino e que ela de lá olhe por todos nós. Aqui na terra, ela sempre cuidou bem da sua família e o resultado está nos filhos que ela deixa, que de lá ela possa olhar por todos nós. Porque com certeza seremos olhados por uma pessoa do bem. Certo? Vamos encerrar por aqui e dizer, pedir, né? Vá com Deus, minha amiga Antônia, amiga do Sorte Cerva de Quatro Horas e uma pessoa que deixa uma biografia irretocável, certo? Uma integrante da família Barbosa, uma das famílias mais honradas que eu tive o prazer de conhecer. Inclusive, um momento muito importante da minha vida, que foi o casamento, foi filmado por um integrante da sua família. Talvez não venha o caso, mas é só para vocês terem ideia do tempo da nossa ligação. Portal JC, 24 horas, com você.